Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as minhas leituras do mês de outubro. Esse mês eu não consegui ler muitos livros, mas todos os livros, quase todos os livros que eu li, foram muito bons. E o primeiro que eu terminei de ler foi O Encontro de Sombras, que é o segundo livro do Um Tom Mais Escuro de Magia, escrito pela Victoria Schwab, e foi um dos livros que vocês votaram para eu ler no último vídeo de leituras. E assim, é um livro muito, muito, muito bom. Eu fiquei muito intrigado porque as coisas que começam a acontecer aqui, eu nem sonhava que isso poderia acontecer no primeiro livro. Aparecem muitos novos problemas e também o vilão que aparece nesse livro, que no caso vai ser o vilão do próximo livro, ele aparece aqui, mas ele meio que já tinha sido apresentado no primeiro livro, mas de uma forma diferente. Nenhum dos livros que eu li esse mês tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar o primeiro comentário fixado aqui para vocês votarem em qual livro que vocês querem que tenha resenha. O segundo livro que eu li e que também foram vocês que votaram foi O Selva de Cafanhotos. E eu gostaria de saber o porquê que vocês fizeram isso comigo, porque esse livro é muito ruim. Ele reforça muitos estereótipos, fala muitas coisas machistas e preconceituosas. A história do livro, se você for realmente levar ela a sério, não vai fazer sentido nenhum, você vai ficar com raiva, você vai querer jogar o livro no lixo. Porque já começa que existem gafanhotos gigantes, então assim, é uma história que você não tem que levar a sério. O pior do livro em si é as coisas que os personagens falam, é a forma que tudo vai acontecendo, são todas as ideias erradas que já existem no mundo de hoje e que eu acho que a gente não precisa ter mais um livro falando de que essas ideias erradas devem ser mantidas e passadas à frente. O terceiro livro que eu li esse mês foi O Querido Dunas, que é da Kéfera. Eu não tava dando nada por esse livro, mas acabou que eu fui ler o livro sem saber nada da história e eu me surpreendi muito porque o livro realmente é muito bem construído. A personagem principal, ela é muito legal. Querendo, numa personagem principal, ela tem alguns traços da autora, né, da Kéfera. Você consegue ver isso, o tipo de humor que a personagem tem. O livro, ele é contado como se ele fosse um diário, então a cada dia ela vai escrevendo um pouco mais nesse diário. Então é um dia que ela escreve duas palavras e tem dias que ela escreve 15 folhas. E aí é que as coisas vão acontecendo. O único ponto negativo que eu achei desse livro é que tem alguns momentos que ela esquece que o livro é um diário e ela sai escrevendo e sai narrando como se tivesse no presente. E assim, um ser humano normal não vai conseguir lembrar todos esses tipos de detalhes. Então, se a gente realmente deixar isso passar, o livro, ele é muito legal. E eu não sei ainda se eu faço resenha aqui pro canal, mas eu escrevi uma resenha lá pro blog que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês irem lá ler. E logo depois que eu terminei de ler o livro da Kéfera, que é um livro super legal, super atrastral, eu peguei pra ler O Ódio Que Você Semeia, que é um livro que é totalmente diferente, totalmente diferente do astral, porque fala basicamente sobre racismo. E um racismo, assim, nível hard. Esse daqui vai ser o livro que eu pretendo fazer um vídeo aqui pro canal. Se você não entende o que é racismo, se você realmente acha que racismo é uma coisa de vitimismo, se você acha que realmente é uma coisa que não existe, você lendo esse livro, você entende os principais pontos de tudo isso, no sentido de o que pessoas negras sofrem. Porque é muito triste você ver que as pessoas dentro desse livro, que no caso a maioria dos personagens são negros, eles só aceitam as coisas que vão acontecendo porque já tá tanto tempo acontecendo. É um livro realmente que você pega e você fica mal porque você tá lendo uma coisa, que ao mesmo tempo que é ficção, você percebe que isso tá acontecendo no mundo real. E vai virar filme no ano que vem, já tá sendo gravado, e a protagonista vai ser a Amandla Steinberg, que é a que fez a Hull em Jogos Vorazes e também a que fez a BAD de Tudo e Todas as Coisas. Então, não tem como dar errado. E o último livro que eu li esse mês foi Robo Apocalipse. Eu escrevi a resenha desse livro lá no blog, então se você quiser ver um pouco mais sobre a minha opinião, vai aqui nos cards ou na descrição. Resumindo, o livro realmente fala sobre isso, das máquinas terem tido vida, e eles saem matando todo mundo porque eles cansaram da humanidade. Só que ao mesmo tempo, você percebe que o próprio autor deixou algumas brechas que, se fosse no mundo real e se isso aqui tivesse acontecido, as máquinas não teriam tido essas brechas, esses pequenos erros, digamos assim, e teria matado todo mundo mesmo, não ia ter pena, não ia ter piedade, ia sair matando todo mundo e ninguém ia sobreviver. Mas como é um livro e tem que ter um final feliz, meio aquele humanos se unindo e todo mundo vencendo, a forma que esse livro foi contado também é bem diferente porque é como se fossem vários contos, só que os personagens, eles são sempre os mesmos. Se eu não me engano, tem cinco ou seis personagens principais e eles estão sempre aparecendo nesses contos. Em alguns momentos eles aparecem juntos, em alguns momentos eles aparecem separados, só que o livro em si, ele é esses pequenos trechos dessa guerra dos humanos contra as máquinas e os contos, eles não são muito ligados nesse sentido de ter continuidade. Você não vai saber 100% do que aconteceu entre um conto e outro. Essa forma diferente de escrever a história é até legal, mas em alguns momentos você fica com muita raiva porque você só quer saber como é que o livro vai acabar e aí vai perdendo um pouco da graça. Eu não tinha gostado muito do final do livro, mas aí eu descobri que ele vai ter uma sequência, então pode ser que esse final cagado seja justificado no próximo livro. E os direitos desse livro já foram vendidos para o Steven Spielberg e ele ainda não tem uma previsão de quando que ele vai lançar essa adaptação, mas pode ser que um dia a gente veja alguma coisa disso aqui e indo pro cinema. E pra esse mês eu trouxe quatro livros para vocês me ajudarem a decidir qual que eu vou ler no mês de novembro. O primeiro deles é o livro Caraval, o segundo livro é 27 Crushes de Molly, que é da mesma autora de Simon vs. Genomo Sapiens, também tem os 12 Signos de Valentina, eu recebi esse livro do Clube Alfa Rábio, que já tem vídeo aqui no canal falando sobre, vou deixar aqui as informações na descrição, e o quarto e último livro que vocês também podem votar é Não Me Abandone Jamais, que é o livro vencedor do Prêmio Nobel desse ano. Então esses aqui foram os livros que eu li durante o mês de outubro e é isso, se você gostou desse vídeo, deixa o joinha aqui embaixo, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito e me diga aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram, se você tem a mesma opinião que eu desses livros que eu comentei e é isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!